Viu Mar Ferreira Sobra a cadeira vazia, madrugada fria, vou beber e chorar Olhando pra rua, não vejo ninguém Só carros passando, solidão matando, e cadê você meu bem? Vou afogar minhas mágoas, desse meu coração E se eu dormir na praça, por favor, se eu guarda Ai, 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 não me prenda, não Por favor, se eu guarda, ai, 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 não me prenda, não Amém do Lopes, no embalo da paixão Viu Mar Ferreira, divulgações O Corpo Pés e a Porto Grandinhos Perdido na noite, no primeiro bar Sobra a cadeira vazia, madrugada fria, vou beber e chorar Olhando pra rua, não vejo ninguém Só carros passando, solidão matando, e cadê você meu bem? Vou afogar minhas mágoas, desse meu coração E se eu dormir na praça, por favor, se eu guarda Ai, 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 não me prenda, não Por favor, se eu guarda Ai, 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 não me prenda, não Por favor, se eu guarda Ai, 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 não me prenda, não Américo Lopes, no embalo da paixão Viu Mar Ferreira, divulgações O Corpo Pés e a Porto Grandinhos Ela chegou de massinho, com todo carinho E me seduziu Se aborçou do meu corpo, saciou seus desejos E depois sumiu Benzinho, fala pra mim Por que fez assim o meu coração Veio como um toque de mágica Que tão de repente desapareceu Pra onde você foi E não me disse adeus Aqui sozinho estou Sentindo a falta dos carinhos seus Volta, meu amor Sem você não viverei Te peço até por favor Oh, meu amor Eu sempre te amei Agora eu vou tomar um aqui E vou deixar cantando com vocês Meu querido amigo, de longa data Vem pra cá, Toninho Ferreira, meu irmão Deixa comigo, Américo Lopes Garçom, traz aí mais um gole Não ignora, se eu me briagar Ela fez isso comigo Mas eu sou louco por ela E não posso negar Essa noite, eu sonhei com ela E quando acordei Vi que ela não estava Foi grande o meu desespero Abracei com o travesseiro E comecei a chorar Ela só quis brincar comigo Chorou-me da seu coração Quando eu acreditei Sozinho fiquei De ilusão Ela só quis brincar comigo Jurou-me da seu coração E quando eu acreditei Sozinho fiquei De ilusão Ela só quis brincar comigo Jurou-me da seu coração E quando eu acreditei Sozinho fiquei De ilusão Meus sonhos de amor com ela Ficaram jogados ao chão E hoje o que resta pra mim É somente a saudade E a solidão Vilmar Ferreira Divulgações É, meu amigo Eu digo sempre Bebo Bebo não tem vergonha M.A. Estúdio O Moral do Sul do Piauí Gravando ao V Hoje eu estou Enfocado e vou Atrás da sonha Aquela que já me fez Tanta vergonha Mas meu coração Não deixou de amar Oh sonha E eu fui tão sincero E você foi cruel Dizia que me amava Mas fez o papel De mulher fingida Só pra me enganar E eu prometi Pra você Não te procura mais Mas a gente Quando bebe Um só olha mais Perde a vergonha E vem se declarar De uma vez por todas Eu sinto em de sonha Bebo é bicho Que não tem vergonha Por isso é que eu Vim te procurar Eu bebo Eu bebo E assa tudo E assara E já que eu perdi A vergonha na cara Se você quiser Sonha Pode valsar Américo Lopes No embate da paixão O sonha E eu fui tão sincero E você foi cruel Dizia que me amava Mas fez o papel De mulher fingida Só pra me enganar E eu prometi Pra você Não te procura mais Mas a gente Quando bebe Um só olha mais Perde a vergonha E vem se declarar De uma vez por todas Eu sinto em de sonha Bebo é bicho Que não tem vergonha Por isso é que eu Vim te procurar Eu bebo Eu bebo Eu bebo E assa tudo E assara E já que eu perdi A vergonha Na cara Se você quiser Sonha Pode voltar De uma vez por todas Eu sinto em de sonha Bebo é bicho Que não tem vergonha Por isso é que eu Vim te procurar Eu bebo Eu bebo E assa tudo E assara E já que eu perdi A vergonha Na cara Se você quiser Sonha Pode voltar Sonha Pode voltar Sonha Pode voltar Amigo Se ela perguntar Como é que estou Fala apenas que eu sofri Mas tudo já passou Se ela insistir Ainda em saber De mim Não fala pelo amor De Deus Que estou quase no fim Eu creio que se Deus quiser Eu vou superar Enquanto isso não acontece Eu vou beber e chorar São Ela não pode saber Que eu ainda sofro Por esse sentimento São Não deixe ela saber Que eu posso morrer Que eu posso morrer A qualquer momento Américo Lopes No envalo da paixão Amigo, se ela perguntar Como é que estou Fala apenas que eu sofri Mas tudo já passou Se ela insistir Ainda em saber de mim Não fala pelo amor De Deus Que estou quase no fim Eu creio que se Deus quiser É, eu vou superar Enquanto isso não acontece Eu vou beber e chorar São Ela não pode saber Que eu ainda sofro Por esse sentimento São Não deixe ela saber Que eu posso morrer A qualquer momento A boca do Rio Ferreira Meu grande amigo Aquele abraço Obrigado pela amizade Diz o que que acontece Dentro da tua cabeça Anoitece ou amanhece Por incrível que pareça O seu pensamento O seu pensamento O seu pensamento O seu pensamento Talvez com outra pessoa E antes que eu enlouqueça Seu sorriso hoje é mudo Não é como antigamente O seu rosto conta tudo O seu pensamento O seu pensamento Que se passa em tua mente Pobre de mim Por incrível que pareça Por incrível que pareça Pois o seu pensamento Pois o que eu planejei Foi te amar Por incrível que pareça Para sempre Pra que mentir Pra me agradar Não sei fingir Só sei te amar Eu sou a cinta Pobre de mim Não sei mudar Não sei se tem que divertir Não sei tervo Não sei se tem Ou se tem Quem é que nunca disse Alguma tolice De cabeça quente Depois se arrependeu De remorso sofreu Tentando consertar Foi o que aconteceu Entre você e eu Fez a gente brigar E quem é que não chorou Quando viu seu amor Indo embora Pediu e suplicou O coração gringou Bem naquela hora Sequer nem deu a chance Pra me te dizer Minha vida está partindo Junto com você Américo Lopes No embalo da paixão Quem é que nunca disse Alguma tolice De cabeça quente Depois se arrependeu Depois se arrependeu De remorso sofreu Tentando consertar Foi o que aconteceu Entre você e eu Fez a gente E quem é que não chorou Quando viu seu amor Quando viu seu amor Quando viu seu amor Indo embora E quem é que não chorou Pediu e suplicou E quem é que não chorou Pediu e suplicou Pediu e suplicou Estou partindo Junto com você É de vez em quando eu vivo É só quando eu bebo Estou bebendo todo dia agora Eu até suporto Ficar sem te ver Mas eu só aguento Até eu beber E se eu beber eu lembro E vou querer ligar Pra falar o que sinto E desabafar Esqueço o meu orgulho Só pra te falar E se eu beber eu ligo E se eu ligar eu digo Tudo que está preso Esse peito meu Eu vou secar um litro E outro litro a mais Se não me atender Eu vou aí te ver Ou eu bebo mais Se não me atender Eu vou aí te ver Ou eu bebo mais Vai vendo Vai vendo que não liga É só a caixada Chegar a conta certa Agora eu coloque Mãezado da paixão Eu até suporto Ficar sem te ver Mas eu só aguento Até eu beber Até eu beber E se eu beber eu lembro E vou querer ligar E vou querer ligar E vou querer ligar Pra falar o que sinto E desabafar Esqueço o meu orgulho Só pra te falar E se eu beber E se eu beber eu ligo E se eu ligar eu digo Tudo que está preso Esse peito meu Eu vou secar um litro E outro litro E outro litro a mais Se não me atender Eu vou aí te ver Ou eu bebo mais E se eu beber eu ligo E se eu ligar eu digo Tudo que está preso Esse peito meu Eu vou secar um litro E outro litro a mais Se não me atender Eu vou aí te ver Ou eu bebo mais Se não me atender Eu vou aí te ver Ou eu bebo mais Se não me atender Eu vou aí te ver Ou eu bebo mais Isso é o Américo Lopes ao Rio Se perguntam se bebo Eu bebo Bebo sim E por quem é que bebo É segredo Guardo só pra mim E se perguntam se bebo Eu bebo Eu bebo sim E por quem é que bebo É segredo Guardo só pra mim Nessa vida Todo mundo guarda uma mágoa Dentro do peito Por mais que a gente Tente disfarçar Nada dá jeito Lá vou eu Levando a vida de saudade No desamor No desamor Canto, bebo, choro, bebo Canto e choro Por quem nunca me amou Se perguntam se bebo Eu bebo Bebo sim E por quem é que bebo É segredo Guardo só pra mim E se perguntam se bebo Eu bebo Eu bebo Bebo sim E por quem é que bebo É segredo Guardo só pra mim E se américo lopes ao vivo É pros cachaceiros Américo lopes No embalo da paixão Nessa vida Todo mundo guarda uma mágoa Dentro do peito Por mais que a gente Tente disfarçar Nada dá jeito Lá vou eu Levando a vida de saudade No desamor Canto, bebo, choro, bebo Canto e choro Por quem nunca me amou Se perguntam se bebo Eu bebo Bebo sim E por quem é que bebo É segredo Guardo só pra mim E se perguntam se bebo Eu bebo Bebo sim E por quem é que bebo É segredo Guardo só pra mim E se perguntam se bebo Eu bebo Bebo sim E por quem é que bebo É segredo Guardo só pra mim Arreia, cachacha, arreia É a mercolópolis ao vivo Te perdoei de novo E deixo o corpo comentar Quem sabe de mim é só eu Ninguém sofreu No meu lugar Te perdoei de novo E deixo o corpo comentar Quem sabe de mim é só eu Ninguém sofreu No meu lugar Pofoca escura E ouvi demais Ao seu respeito Confesso que isso até me machucou Fiquei sem jeito Falaram até que você tinha outro No meu lugar No meu lugar E apesar disso tudo Ainda vou Te perdoar Te perdoei de novo E deixo o corpo comentar Quem sabe de mim é só eu Quem sabe de mim é só eu Ninguém sofreu No meu lugar Américo Lopes Américo Lopes O imbalo da paixão Te perdoei de novo E deixo o corpo comentar Quem sabe de mim é só eu Ninguém sofreu No meu lugar Te perdoei de novo E deixo o corpo comentar Quem sabe de mim é só eu Ninguém sofreu No meu lugar Pofocas por aí Pofocas por aí Ouvi demais Ao seu respeito Confesso que isso até me machucou Fiquei sem jeito Falaram até que você tinha outro No meu lugar E apesar disso tudo Ainda vou Te perdoar Te perdoei de novo E deixo o corpo comentar Quem sabe de mim é só eu Ninguém sofreu No meu lugar Te perdoei de novo E deixo o corpo comentar Quem sabe de mim é só eu Ninguém sofreu No meu lugar Quem sabe de mim é só eu Ninguém sofreu No meu lugar Quem sabe de mim é só eu Ninguém sofreu No meu lugar Te perdoei só mais dessa vez, viu? Essa é a última E o nome dele é Júnior Nostálgico CN Digital Music Amanheceu chovendo aqui no meu olhar Não vou falar porque todo mundo sabe Tem certas coisas que é melhor nem dizer Tem certas coisas a gente é o último a saber Tem certas coisas que é melhor nem dizer Tem certas coisas a gente é o último a saber O que será que aconteceu com aquele amor? Que foi embora e deixou em mim uma ferida Será meu Deus Será meu Deus que foi o vento que levou Será meu Deus que foi o vento que levou Será seu dia eu vou ser feliz na vida E o meu coração que nunca esqueceu Que na sua cama era você e eu E o nosso amor Se hoje eu bebo e sofro calado A tarde é que passa, mas apaixonado Eu estou Só quem ama sabe o que eu sinto agora Cabeça lembrando e o coração que chora Por esse amor Por esse amor Por esse amor Américo Lopes, no embalo da paixão Amanheceu chovendo aqui no meu olhar Não vou falar porque todo mundo sabe Tem certas coisas que é melhor nem dizer Tem certas coisas a gente é o último a saber Tem certas coisas que é melhor nem dizer Tem certas coisas a gente é o último a saber O que será que aconteceu com aquele amor Que foi embora e deixou em mim uma ferida Será meu Deus que foi o vento que levou Será se um dia eu vou ser feliz na vida Será meu Deus que foi o vento que levou Será se um dia eu vou ser feliz na vida E o meu coração que nunca esqueceu Que na sua cama era você e eu E o nosso amor Se hoje eu bebo e sofro calado A tarde é que passa, mas apaixonado Eu estou Só quem ama sabe o que eu sinto agora Cabeça lembrando e o coração que chora Por esse amor Por esse amor É assim, ó Por esse amor Tá doendo Vamos beber mais uma cachaça É Faz aqui, ó É aqui, ó É Tchau Tchau Fizeram um forró Na pica em João Pessoa Botaram a plaquinha Só entra mulher boa Porteiro é durão E quem tenta se complica Aqui no forró da pica Só entra mulher bonita As mulheres bonitas Vão entrar na pica Vão entrar na pica Vão entrar na pica Se a mulher bonita Vai entrar na pica Vai entrar na pica Vai entrar na pica Mulher bonita Vai entrar na pica Vai entrar na pica Vai entrar na pica Alô, prêm Puto Alô, minha parceira Tô indo lá E deixa pra vocês Vai Boa rama em Nova York Deixei o norte Vim trabalhar Eu não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Conheci uma americana E me deu uma cama Só pra me ajudar Um quartinho no canto da casa E toda noite E toda noite ela esparra lá Ela diz Cosmovins Cosmovins I love, amor E essa é do Vilmar Ferreira O potência do Tocantins Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir de minha família Embora de Tocantins Despedir de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Bom dia E aí